Então Maria Clara, acho que a gente tá com muita animação, Maria Clara. Galerinha, estamos aqui na Pig Book 1, né Maria Clara? E essa é a nossa primeira partida de Pig de hoje. Maria Clara começou animada e atrapalhada, né Maria Clara? Eu tô perdido, eu tô numa sala aqui. O que é isso Maria Clara? Isso é um filme de terror. Vamos saber onde eu boto o livro? É no andar de cima, eu acho Maria Clara. E eu não tenho nada, eu tô só correndo aqui pro lado e pro outro. Gente, como é que bota esse livro? Ah, foi. Eu não tô achando nada, eu não tô achando nada. Olha, a menina tá com uma engrenagem. Eu não desceu, a menina não desceu, né gente? Ai, ela tá com a engrenagem aqui. Ela tá com a engrenagem. Meu Deus, eu não achei nada até agora. O bom é que eu vou sempre atrás. Aí se a pessoa que tá lá vem aqui ver... Ai, que susto. Aí a gente já corre. Ai, põe aqui, aqui vai secar, eu acho. Não, falta mais um. Falta mais um engrenagem, Maria Clara. Titi errou. Vamos caçar, aqui, aqui, duas chaves, duas chaves, ó. A laranjada, eu vou pegar a vermelha. Eu vou pegar a laranja. Ah, a vermelha, acho que ela vai... Aqui, aqui, a laranjada, aqui, Maria Clara, aqui. Vota, vota, vota essa. Abre, abre, abre. A engrenagem, a engrenagem, a engrenagem vermelha aqui, ó, volta. Aqui, ó. Maria Clara tá achando tudo. Eu tô com a minha vermelha ainda. Será que vamos escapar, Titi? O que que tem aqui, hein? Não sei. O que que vocês acham, galerinha? A gente vai escapar? Coloca a hashtag escapa aí. Torce bastante pra eu... Eu, Maria Clara, escapa. Maria Clara, a gente vai escapar. Ai, Titi, olha o que eu achei. Oi. O que? Eu tô aqui embaixo. Ah, já ficou verde. Ficou verde, por causa disso. Agora tem que achar o martelo, tem que achar o martelo. Aqui, ó, a chave amarela, aqui, ó. Corre, Maria Clara, meu Deus do céu. O que que é essa? Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, corre. Eu peguei a chave branca. O white, quem? Não, mas tem que pegar o martelo. É white? Tem que pegar o martelo antes, Maria Clara. Tem que pegar o martelo. Não, mas aí o martelo você pega. Achei, 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 achei. Aqui, achei, achei. Aqui, o martelo pega, pega. Peguei, peguei, peguei. Vamos, vamos. Não, não tem ninguém, não tem ninguém, hein. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, eu cheguei muito perto. Você morreu? Eu morri. Eu não acredito que eu morri... Eu cheguei muito perto. Eu tomei o susto. Eu cheguei muito perto. Será que ela tá aí dentro ainda? Tá, 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 corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu tô correndo. Ai, eu tô correndo. Ai, eu tô correndo. Eu tô comitinho. Eu tô correndo. Não, mas ela já não tá mais perto de você. Corre, corre, corre. Tá, ela tá no meio. Corre, corre. Não, tá de cá, acho que ela foi pela frente. Vamos, vamos. Vai, tem que achar outro martelo. Será? Não, clica. Já cliquei, já cliquei. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou sol. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não, dona Pig. Peraí, sobe lá pra eu ver. Ah, não, dona Pig. Ai, corre, corre. Ah, não, não, eu cai, gente. Eu não acredito. Ai, galera, a gente chegou muito perto. Perdeu, chegou muito perto, galerinha. Vamos mais uma, Maria Clara. Vamos mais uma, porque a gente passou muito perto. A gente nunca escapou da escola, Maria Clara. Vamos. Então vamos mais uma partida de Pig. E aí, galerinha, estamos mais uma vez aqui. Agora eu sou a Pig. Não é a Pig, gente. É o Pig. É o Pig. Eu sou o Pig. Galerinha, e se vocês não estão achando pra mim, eu vou pegar todo mundo. Coloca a hashtag Titi. Se vocês acham que vai pegar a Maria Clara. A Maria vai pegar, não. Se vocês acham que a Maria Clara vai escapar, coloca o que, Maria Clara? A hashtag me sento vestida. E eu sou muito. Muito. E eu sou todo parte. Eu sou o Portinho Rosa. Bem legal. Amigo de todo mundo. Vamos lá, galerinha. Eu acho. Ai, peguei, peguei, peguei. E já peguei o primeiro no parque. O menino tem bolso. Estou muito animado, galerinha. Estou muito animado. Será que eu vou pegar todo mundo? Eu acho que eu vou. Porque eu jogo muito bem. Ai, já encontrei uma menininha aqui correndo. Vamos. Não, Maria Clara, corre não. Vem cá, deixa eu mostrar o anelso pra você. Olha, você já viu um taco de beise? Você já viu um taco de beise? Boa, Maria Clara. E já? Muito bem. Vem cá, Maria Clara, vem cá. Que isso, Maria? Não corre, vem cá. Eu já peguei, eu já peguei. Eu estou ferrada. Eu te tinha que fazer o meu nome. Ai, eu peguei mais um. E eu acho que falta só a Maria Clara. Gente, em dois minutos só falta a Maria Clara. Ah, não está aqui dentro, não. Achei que você estava aqui dentro. Ah, não. Achei que você estava ali. Achei, não. Achei. A Maria Clara está no carrinho de pipoca. Agora ela está no carrinho. Ela está na barraquinha da salsicha. Passando pelas jaulas do leão. E vai passando pelas jaulas do leão. A Maria Clara. E ela vai correndo. Passando pelo banheiro. E agora está de frente o nosso circo. O nosso querido circo do carnival. E passou pela pipoca. Pegou uma pipoca grande. Pegou uma pipoca de doce. Porque ela gosta de doce. E eu estou chegando perto. E eu vou chegando perto. E cada vez mais perto. E ela passa agora pela marreta maluca. Passou pela marreta maluca. Está correndo perdidinha. Ela não sabe para onde vai. E eu vou cair ali. E eu vou cair. E eu vou cair. E eu vou cair. E ela está correndo. E eu ganhei. Galerinha. Gagou com o hashtag. Tintin. Você deu muito bem. Eu sabia que eu ia ganhar. Galerinha de ping. Jogo muito bem. Maria Clara. Então vamos mais uma partida. Vamos mais uma partida. Maria Clara. Vamos. Então sim. Bora galerinha. Agora eu vou fugir da ping. Que a ping é muito noob. Essa ping é noob. Então coloca a hashtag. Tintin para eu escapar. E hashtag. Eu não sou noob porque eu sou a pig panda. E coloca a hashtag o que Maria Clara. Para quem está torcendo para você. Eu estou preso. Eu estou preso. Eu estou preso. Então vamos galerinha. Vamos escapar. Vamos ir muito bem. Vamos fugir dessa pig. Ai eu consegui. Ai quase peguei. Quase peguei. Chavinha roxa. Chavinha roxa. Ai eu estou correndo atrás de uns meninos aqui. Feliz. Estão meio doente. Engrenagem. Engrenagem. Cheio. Puxa. Tá. Eu estou perdido de fora. Mas vocês viram para cá. Vambora. Corre. 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 A pig nubizinha ficou feita. Ela estava de frente para mim. O que eu preciso? Eu não sei. Eu não sei. A pig nubizinha. Ai abrir. 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 Beleza. Coloquei a primeira. Plaquinha. Ai essa plaquinha. A espalha. A espalha. Ela é ruim. Peguei um. Ai pig corre. 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 Não pig. Não. Por favor. Por favor. Não. 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 Por favor. Por favor. Não. Deixa eu fugir. Deixa eu fugir. Corre. 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 Não. Não. Não quero ver. Não quero ver. Não quero ver. Não. Não. Eu quero te gostar de uma coisa. É um machado verde, eu mostro aqui pra galerinha, eu mostro aqui pra galerinha. Não, 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 Maria Clara, vai pra outro lado, deixa eu fugir, eu nunca fugi desse mapa. Maria Clara, cadê você? Cadê você? Eu não sei, eu não sei. Ai, você não sobe. Eu não vou pra onde eu tô, não. Ai, 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 não, Maria Clara, não, 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 não. Ai, ai, Maria, não, Maria Clara. Corre, gente, corre, corre. Você acha que você vai decidir o jardim? Não vai, não. Vou, vou. Não vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Corre, gente, corre, pelo amor de Deus, corre. Ai, tá tudo perdido, tá tudo. Ai, atira, atira nela, atira. Atira. Muito bem, Raul, sim, muito bem. Você jogou muito bem, a gente precisa da chave verde. Verde não, roxo, eu acho. Ah, não. Não, 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 Maria Clara. Não, 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 não. Arramei. Corre, corre, corre. Vem aqui, você é meu amigo, não é? Essa pig tá ceguinha, gente. A pig tá ceguinha. Eu não quis ir, não? Ah, não. Para de cheirar, menino. É sério. Ah, vocês ficam fechando a porta na minha cara? Guido, Guido. Que duvido. Eu tô acordada. Ai, não, Maria Clara, por favor. Ai, entra, 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 entra. Eu sou muito ruim, até agora eu peguei só uma. Peguei outro. Você pegou outro? Uhum. Não pode fazer isso não, Maria Clara. Eles vão ficar tristes. Eles vão ficar tristes. Deixa eu fugir então. O que é esse aqui que eu preciso? O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Ai, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu fugi. Eu fugi, não acredite, cara. Eu fugi, não acredite. Eu fugi, não acredite. Eu fugi, não acredite. Eu fugi, eu fugi. Eu fugi, eu fugi. Eu tô muito feliz, eu escapei. Eu ganhei o emblema. Galerinha que colocou a hashtag titi se deu muito bem. Faltava menos de um minuto. Menos de dois minutos, na verdade. Eu ganhei, Maria Clara. Vamos mais uma, Maria Clara. Vamos mais uma partida. Que tá muito divertido. Eu fugi. Ai, ai. Eu tenho que escapar da Pig. Que a Pig é que é titi. A Pig sou eu, galerinha. Hashtag titi. Pra eu te ganhar. Mas agora é infection, galerinha. Infection. Eu acho que é bem impossível de fugir. Não tem jeito, Maria Clara. Eu acho que não tem jeito. Então eu acho que não adianta colocar hashtag MC Divertida dessa vez, Maria Clara. Não adianta. Porque eu sou a Pig. E eu sou a melhor Pig do Roblox. Ai, já achei um. Já nasci. Já nasci pegando. Gente, eu já nasci pegando. Já temos duas pigs no joguinho. Temos duas pigs no joguinho. Ah, essa aqui não tem gente colocar armadilha, gente. E vamos correr. E vamos. Tem duas pessoas aqui. Vai, vai, vai. Pega, pega, pega. Pega o Lucas. Pega. Pega, pega, pega. Pega. Nossa senhora. Quase volta, volta, volta. Eu não acredito. Vai, 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 vai. Não tem jeito de pegar. Acho que já era. Já era. Aquela menina ali. Olha aquela menina ali. Olha aquela menina quando ela vem. Corre, chapéuzinho vermelho. Corre, Maria Clara. Ai, o menino está parado ali. O menino está aguardando. Não, me ajuda a pegar. Ajuda a pegar. Ajuda a pegar, meu Deus. Vai, 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 vai. Vai. Vem, 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 vem. Nossa lá, Pig. Comissário de bordo. Pega, pega, pega. Vamos pegar. Corre, corre, corre. Eu vou conseguir. Pega, gente. Pega, pega. Ai, meu Deus do céu. Pega o Soldado João aqui. O Soldado João. Vamos pegar o Soldado João. Trabalho, trabalho. Peguei. 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 Ah, não. Gente. Pega. Maria Clara, Maria Clara. Pensa no seguinte. Eu fiquei presa ali na toca. Você viu? Eu vi. Com você e o Soldado João perdido. Perdido. Não, preso. Maria Clara. Pensa no lado do pão, Maria Clara. Agora você é Pig e você vai ganhar. Nossa. Nós vamos ganhar porque você é Pig. Ai que achei. Achei. Peguei. Ganhamos, Maria Clara. Ninguém escapou. Ninguém escapou, galerinha. Ganhamos do Infection. E galerinha, se vocês gostaram deste jogo da Pig, deixa nos comentários. Compartilha com todo mundo. Deixa aquele like. Ative o sininho. Não é assim. Ative o sininho. Dá notificações. E se vocês quiserem nos apoiar por 2,99 por mês, você nos apoia bastante, Maria Clara. Vamos despedir de todo mundo então? Isso. Vamos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.